Afinal de contas, por que será que a anestesia não está surtindo efeito? Fui até o meu cirurgião dentista para remover os dentes cisos, para retirar um dente, para tratar o canal e a anestesia não está surtindo efeito. Por que será mesmo? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar direitinho. Então já fortalece deixando o like e o joinha no vídeo, também se inscrevendo no canal, gente, porque essas atitudes me ajudam em muito a crescer aqui o canal do YouTube. A plataforma do YouTube entende que o vídeo é bom, que o canal é bom de relevância, de importância, quando tem bastante like, bastante joinha, bastante inscritos e também comentários. Então já me conta aí nos comentários se isso já aconteceu com você. Você precisar ir até o cirurgião dentista para um tratamento e a anestesia não surtir efeito. Vamos para o vídeo! Gente simples, quando você precisa fazer um tratamento com o teu cirurgião dentista, muitas vezes a maioria dos pacientes deixam isso aí para lá. E aí o quadro vai piorando, só vai para o dentista realmente quando tem dor de dente, quando está inflamado, com pus ou já com bastante dor. E aí o que é que acontece? O tubete anestésico, até tenho um tubetezinho aqui para mostrar para vocês, olha só. Aqui, tubete anestésico, anestesia, esse aqui é uma lidocaína com fenilefrina, ou seja, lidocaína é o meu anestésico e a fenilefrina é o meu vasoconstrictor. Vou explicar para vocês o que isso significa. Essa solução, para ela surtir efeito, ela tem que encontrar um meio, ou seja, ela tem que ser injetada em um meio que não seja ácido. Porque se o meio estiver muito ácido, ou seja, com acidez muito acentuada, essa acidez vai anular o efeito da tua anestesia. Então, vamos entender direitinho. Eu falei que isso aqui é uma lidocaína com uma fenilefrina. A lidocaína é a minha base anestésica, pertencente ao grupo amida. Quando estudamos a farmacologia na faculdade. Então, a lidocaína é uma base anestésica pertencente ao grupo amida, porque tem o grupo éster também. Então, pertencente ao grupo amida. Amida, perdão. E a fenilefrina, ela é um vasoconstrictor. Qual a função do vasoconstrictor? Gente, perdão. Melhorar o tempo operatório para o cirurgião dentista, fazendo com que haja menos sangramento. Vasoconstrictor, ou seja, ele é um vasoconstrictor. Ele constringe o calibre dos vasos. Ele diminui o calibre dos vasos, fazendo com que haja um menor sangramento. E aí, o nosso campo de visão melhora. Nós podemos atuar com mais velocidade, com mais rapidez, com mais precisão também. Com mais exatidão no quadro clínico. Seja uma extração, um tratamento de canal. Porque está saindo muito pouco sangue ali. Porque o vasoconstrictor teve esse efeito de fazer com que saia menos sangue. Não é que não vá sangrar, vai sair menos sangue. A base anestésica, ela tem, por sua natureza, que aqui no caso é a lidocaína, ela tem, por sua natureza, ser vasodilatador. Ou seja, ela tem a ação de relaxar os vasos. Então, por isso mesmo, se não tiver o vasoconstrictor, vai haver um sangramento maior. E torna tudo mais difícil. A cirurgia é mais difícil. E aí, porque tem muito sangue ali. E aí, a necessidade do vasoconstrictor, que nesse caso é a fenilefrina, lidocaína, com fenilefrina, muito usado pelos cirurgiões dentistas. Largamente usado aí. Então, gente, lidocaína, a base do anestésico, fenilefrina, o vasoconstrictor. Você entendeu direitinho agora por que existe um vasoconstrictor. Mas isso tudo, esse ditado é muito lindo, mas ele só funciona na prática se o teu meio estiver básico, não estiver ácido. Vamos relembrar aí a química rapidinho do nosso colégio, que nós não damos tanto valor. Existe a tabela do pH, lembra que mede acidez? Potencial hidrogênio e ônico, que vai de zero a 14. O 7 seria o neutro. Então, quanto mais próximo do zero, mais ácido o 7 neutro. Quanto mais próximo do 14, mais básico, o contrário, mais alcalino, que seria o contrário do ácido. Então, gente, quanto mais próximo de zero, ali vai estar ácido. Então, se você tem aí uma cárie, deixa pra lá. Isso acontece muito pra quem precisa tirar os dentes cisos. Você tá ali com o dente ciso inflamado, aquela famosa crise de dente cisos. Inchado, tá com pus, tá com gengiva demaciada. Ou no caso de canal, do canal dentário, que você precisa tratar os canais. Tá com infestação bacteriana, o rosto já tá inchado, com pus. Gente, isso é um quadro muito infeccioso, muito inflamatório. E essa inflamação, a acidez da inflamação, quando tá muito inflamado, o ambiente tá muito ácido. Ou seja, próximo do zero. E aí, essa acidez anula quase que por totalmente o efeito da anestesia. Então, entendeu agora por que a tua anestesia não surtiu efeito no teu cirurgião dentista? O que fazer? Primeira coisa, não deixa pra lá. É, em último caso, quando já tiver sofrendo, quando já tiver com dor, quando já tiver piorado o teu quadro clínico. É o menor sinal de que você tá tendo um problema aí. Teu cirurgião dentista falou pra você tratar os canais dentários. Trata os canais dentários, não deixa piorar. É o menor sinal de uma cárie. É o menor sinal de que você precisa tirar os seus dentes cisos. Remover os seus dentes cisos e ser diagnosticado pelo teu cirurgião dentista. Não é por você. Aí você faz quando você estiver bem. Não é na pior das situações. Muitas pessoas me procuram falando, doutor, eu tô com crise de dentes cisos. Preciso tirar os dentes cisos. Geralmente eu medico esse paciente. Mando pra casa com medicação. E quando melhorar a situação da inflamação, da infestação bacteriana muitas vezes, mas sobretudo da inflamação, aí sim a gente procede a retirada dos dentes cisos. Ou seja, quando o ambiente estiver menos ácido. Porque com a inflamação, essa inflamação anula quase que 100%, quase que totalmente o efeito da tua base anestésica, do teu anestésico. E aí, não surte efeito, você vai sentir dor, vai sofrer sim no teu dentista, no teu cirurgião dentista. E aí vai espalhar pra todo mundo que tratamento de canal dói. Que cirurgia de dentes cisos, retirada dos dentes cisos dói pra caramba. Que uma extração dentária dói. Não é que dói, gente. É porque você deixou nas últimas. É porque o teu cirurgião dentista, de repente, não te tratou antes. Você pediu pro teu cirurgião dentista retirar aquele dente mesmo assim que você tá com dor. Não, gente. Eu sei que é chato conviver com dor. Não é pra todo mundo. É um ato de heroísmo até. Mas você precisa tratar primeiro a inflamação pra que a anestesia surta efeito. Qual é a maneira que você tem de tratar a inflamação? Com anti-inflamatório, né, gente. E se tiver uma infestação bacteriana, ali, você vai ter que usar também um antibiótico. Lembra, mais uma vez, que tudo prescrito pelo teu cirurgião dentista não é por você. Até porque se você chegar na farmácia e pedir um antibiótico, eles vão te pedir a receita. Então, duas vias. Então, você tem que pedir pro teu cirurgião dentista. Então, resumando esse vídeo, rápido e fácil pra você. Não deixa pra último caso. Não deixa quando você já tiver com o rosto inflamado. Por acular, com pus, com gengiva inchada, com o rosto inchado. Não deixa piorar a tua situação pra o teu tratamento. Seja ele de canal, extração dentária, extração dos dentes cisos, gengiva. Seja que o tratamento for uma simples, entre aspas, cárie. Seja que o tratamento for no teu cirurgião dentista, não deixa piorar o teu quadro. Essa é a primeira coisa que eu tenho pra te falar. Segunda coisa, piorou o teu quadro? Deixou pra lá? Porque eu sei que vocês procuram, realmente, os profissionais quando vocês não suportam mais o andou. Ou só quando tem dor, né gente? A maioria dos pacientes são assim. E aí, infelizmente, você tem que tratar antes desse problema, tá certo? Você tem que tratar com anti-inflamatório e, muitas vezes, com antibiótico pra melhorar esse quadro inflamatório. Diminuir a inflamação, infecção, muitas vezes, se tiver infeccionado. Se não tiver, só a inflamação ali, só entre aspas, trata a inflamação. Diminuiu? Tá tudo ok? Não tá mais com aquela crise do dente ciso? É o que é que acontece. Muitos pacientes somem. Não tá mais doendo? Somem. Não, gente. Não tá em crise? Tá tudo ok? Tá sem dor? Tá sem inchaço? Esse é o momento da retirada dos seus dentes cisos, entendeu? O problema é que os pacientes, não todo mundo, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas o problema é que a maioria dos pacientes só procuram o serviço, só procuram os profissionais quando tem dor. Não tem dor, somem. Mas o problema ainda existe lá. Então, passou a dor, passou a inflamação, tá tratada a inflamação, passou a crise, esse é o momento do teu tratamento pra você não sofrer. Se tiver inflamado, infeccionado, essa informação, a acidez da informação vai anular o efeito da anestesia. E o que nós queremos é anestesiar o nosso paciente para que você não sinta dor de jeito nenhum e te tratar de modo confortável, te tratar de modo que você não sinta dor. Esse é o nosso intuito. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de fortalecer, like e joinha no vídeo, se inscrevendo no canal, como eu sempre peço, gente. Também me conta aí nos comentários se você já sentiu dor de dente no cirurgião dentista. Eu quero saber. Foi fazer um procedimento e doeu? A anestesia não pegou? Eu quero saber. Me conta. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!